Fala galera do Tecnobrazuca, novamente Ed Oliveira para vocês com mais um vídeo muito especial hoje trazendo mais uma novidade, uma novidade que você não encontra no Brasil, mas que aqui no Tecnobrazuca você tem acesso e conhece, de repente você consegue esse telefone aí com algum importador ou se você vai viajar para os Estados Unidos, você também pode comprar esse aparelho galera esse aparelho aqui que é o OnePlus X galera, um lançamento da OnePlus, um lançamento mais barato a OnePlus tem também o seu flagship que é o OnePlus 2, se você acompanha o canal Tecnobrazuca há mais tempo, você já viu que eu fiz um filme de um aparelho OnePlus, que era o OnePlus One um aparelho que ficou marcado por ser um aparelho com ótimas especificações técnicas, mas com um preço bem acessível um preço que prometia destruir a concorrência, principalmente o Galaxy S, o iPhone, enfim então eles seguem a mesma linha aqui, eles lançam um telefone com especificações técnicas muito boas e vendem esse telefone por 250 dólares, eu confesso que fiquei impressionado a primeira vez que eu peguei esse aparelho, porque como vocês vão ver aqui, eu vou mostrar rapidinho ele tem uma qualidade de construção excelente, excelente, inclusive lembra um aparelho bem familiar então assim, pela qualidade de construção, pelo que ele oferece, é um aparelho que para mim vale o custo-benefício 250 dólares você encontra no site da OnePlus, se você quer economizar, não quer gastar o olho da cara com o telefone afinal de contas o dólar hoje está caríssimo, o OnePlus X pode ser uma opção para você mas vamos falar um pouco mais do OnePlus X galera, primeiramente, o que ele oferece? então vamos lá, tela de 5 polegadas, é uma tela Full HD LCD, câmera traseira de 13 megapixels então uma resolução alta aí para a câmera traseira ele tem um processador Snapdragon 801, você repara que não é o processador mais novo não é um processador tão flagship, tão top de linha mas ele promete uma boa performance aqui no OnePlus X o Snapdragon 801 é o mesmo utilizado no Moto X 2014 só para você ter uma noção do quanto esse processador não é tão novo mas ele promete uma boa performance ele tem 3 GB de RAM, então é difícil você encontrar um aparelho desse com 3 GB de RAM geralmente ele vai vir com 2 ou até 1 GB de RAM bateria de 25 mAh, 2.525 mAh então uma bateria que com essa tela pequena Full HD promete também uma boa duração aí o dia todo segundo a OnePlus câmera frontal 8 megapixels vamos ver aqui, fazer um teste rápido nela então tira um selfie bacaninha olha aí, bem legal parte traseira galera, olha, construção toda de vidro Gorilla Glass 3 você tem o símbolo da OnePlus aqui, que é a fabricante vamos lá, ele lembra muito o iPhone 4 galera, olha só com esse vidro traseiro aqui, né e também com as bordas, as bordas de metal ele lembra muito o iPhone 4S e tem uma construção bem bacana você pega esse aparelho, você acha que esse aparelho custa no mínimo uns 400 dólares quando na verdade ele custa 250 então você tem um aparelho barato um bom hardware e uma construção belíssima muito bonito o telefone parte direita aqui nós temos o botão Power e temos também o controle de volume aqui temos a entrada para o cartão micro SD e para o cartão da operadora então você pode usar aquela combinação cartão SIM ou cartão micro SD ou dois cartões de operadora e você usa o seu aparelho então com dois chips parte de cima temos a entrada ali para o fone de ouvido e também um microfone essa parte esquerda, ele tem uma travinha ali, olha ele tem três posições que quando você aciona, você silencia o telefone você recebe todas as notificações ou recebe só a prioridade ou sem interrupções entendeu? então aqui ele é uma trava que funciona mais ou menos como aquela trava silenciadora dos iPhones, pessoal outra coisa importante a falar desse telefone é que ele tem o Android 5.1 Lollipop com uma ROM chamada Oxygen OS é a ROM da OnePlus então você pode notar que ele tem um visual bem parecido com o Android puro não tem muita diferença né? vamos lá mostrar aqui para vocês um pouco dessa interface de usuário então você vê que é bem Android Stock bem Android puro para quem gosta do Android puro não gosta muito daquelas customizações que tem um monte de recurso e tal ele é uma opção excelente ok, gente? câmera filma em Full HD em 30 fps bem legal e em HD ela vai filmar somente ela filma em 120 fps no caso, se você quiser fazer um vídeo em câmera lenta o que mais que é importante falar desse telefone, galera? na parte de baixo temos a entrada do alto-falante ali a entrada do micro USB e o alto-falante também bem parecido com o padrão que existe nos iPhones mais novos então, galera o telefone que me impressiona aqui num primeiro momento num primeiro contato eu vou fazer para vocês o review dele se você quiser comprar esse aparelho manda um e-mail para a gente que a gente pode ver como fazer mas, enquanto isso curta o nosso vídeo assine o nosso canal compartilhe os vídeos com os amigos que eu vou trazer mais novidades aqui no canal Tecnobrasuca e conto com a sua ajuda esse foi Ed Oliveira e ficamos até o próximo vídeo aqui no canal